O iPhone 12 com certeza é um dos smartphones mais desejados do mercado e um dos produtos mais visados da Black Friday 2023 aqui no Brasil. Isso é óbvio, né? A questão é, vale a pena comprar um? Olha só, lançado em outubro de 2020, o aparelho da Apple trouxe diversas novidades em relação à antiga geração, no caso o iPhone 11. Nós temos aqui tela OLED, design com laterais planas, câmera dupla de alta qualidade, suporte à rede 5G, entre outras coisas. No entanto, para responder a pergunta principal do vídeo, se vale ou não vale a pena comprar um, é preciso levar em conta vários fatores, como as suas necessidades, o seu orçamento e, claro, as ofertas disponíveis, porque estamos aqui em período de Black Friday. Vem comigo conferir logo após a vinheta alguns prós e contras do iPhone 12 e dicas para você aproveitar a Black Friday. Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kays e muito prazer. A parada é a seguinte, eu já trouxe vários vídeos sobre o iPhone 12 aqui no canal, eu vou pegar alguns fragmentos desses vídeos para exemplificar aqui hoje e é isso aí. Vale dizer também que tem links de compra, caso você queira, nas nossas lojas parceiras com o melhor preço, vou deixar aqui todos eles na descrição, beleza? E a parada é a seguinte, o iPhone 12 vale ou não vale a pena? Ainda é um celular bom? Pois então, ele ainda assim é um celular que oferece um ótimo desempenho, graças ao processador A14 Bionic, que é capaz de rodar aplicativos leves, médios, pesados, jogos com alto desempenho, numa boa, com alta fluidez. Então assim, o iPhone 12 ainda é capaz, muito capaz, diga-se de passagem. Além disso, o iPhone 12 tem uma tela de 6,1 polegadas, com tecnologia OLED e resolução Full HD+, que garante uma qualidade de imagem muito boa, com cores bem fiéis. Outro ponto forte do iPhone 12 são suas câmeras, pois ele conta aí com dois sensores de 12 megapixels, na verdade três, né? Temos um na frente, que é muito bom, mais ultra-wide ali, top, top, top. Mas atrás nós temos ali os sensores principais. Principal de fato, com abertura f1.6, e um ultra-wide com abertura f2.4, com ângulo ali de 120 graus. Cara, as fotos ficam demais. O celular ainda tem recursos bem legais, como o modo noturno, modo retrato, HDR inteligente, Dolby Vision, que permite tirar fotos ali e também gravar vídeos, né? Com ótima qualidade, em diferentes situações de iluminação, principalmente à noite. Então é aquele smartphone que você compra para ter um excelente resultado fotográfico e também cinematográfico, tá? Você tem ali boas filmagens, até porque ele grava em 4K em todas as câmeras, seja na frente como também atrás. E é isso, cara. Outra vantagem do iPhone 12, desse aparelho, é o suporte à rede 5G, que é a internet móvel de quinta geração, que promete velocidades, entrega inclusive, muito mais rápidas do que o 4G. Não está presente em todos os centros, mas em grandes centros, grandes capitais aí, nós já vimos o 5G funcionando. E no futuro, eu sempre falo isso nos meus vídeos, ninguém mais vai querer comprar um celular que não tem 5G. Então esse aí é um ponto a se considerar. Mas, a gente está falando aqui só dos aspectos positivos. E os negativos existem? É claro que sim. E é aí que você tem que prestar bastante atenção, porque pode pesar na hora da compra ou não. Um dos pontos negativos do iPhone 12, com certeza, é o armazenamento. Porque começa, ele começa a ser vendido em 64GB. E isso pode ser bem insuficiente para quem guarda muitas fotos, muitos vídeos, muitas músicas, muitos aplicativos e por aí vai. Existem outras versões com 128GB e 256GB, mas, obviamente, elas são mais caras. A gente vai falar sobre isso no decorrer desse vídeo. E temos uma informação bem interessante aqui, comparando o iPhone 13, de 128GB, pois ele começa com 128GB, com o iPhone 12, também com 128GB, meio que a diferença de preço entre os dois não vale a economia que você vai ter. É melhor pegar o iPhone 13 mesmo. Eu já gravei um vídeo sobre ele aliás, ficou bem legal esse vídeo. Eu recomendo você dar uma olhadinha, porque ele foi feito especialmente aqui também para Black Friday. A gente está fazendo uma cobertura um tanto quanto especial por aqui. Outro ponto negativo do iPhone 12, pessoal, é a bateria. Eu sempre gostei da bateria, na verdade. Ela tem capacidade ali de 2815mAh, não é alta, mas a autonomia é boa, mas é inferior ao iPhone 11. Ou seja, às vezes você tem uma expectativa maior de bateria e o iPhone 12 pode não te entregar aquilo que você espera. No começo ele vai ser bom e tudo mais, mas se você utiliza os máximos recursos ali, especialmente o 5G ou aplicativos que consomem muita energia, você pode ficar um tanto quanto decepcionado. A bateria do 13 para o 12 também não é um salto gigantesco, mas sim, é um pouco melhor, sabe aqueles 10% melhor? Então, ele vai fazendo diferença no final das contas, tá? Além disso, esse é um aparelho que não conta com uma taxa alta de atualização, recurso que está presente em praticamente todos os smartphones Android disponíveis hoje no mercado. Eu estou falando todos mesmo, tipo, R$1.000, R$1.200 já tem uma taxa de atualização mais alta, principalmente aqui que os iPhones normais, pois é. Se você não entende o que eu estou falando aqui, eu estou falando no grego, tipo, o que é taxa de atualização, Matheus? Eu não entendo esses termos. Pois então, basicamente uma taxa de atualização mais alta que o convencional permite uma exibição mais fluida, oferecendo uma maior sensação de velocidade. Então, quando você está mexendo ali na tela, parece que o smartphone é mais rápido. Dá uma sensação mais prazerosa de usar, é tudo mais top, sacou? Mas, ainda assim, a tela do iPhone 12 é muito boa e é a mesma do iPhone 13, que é a mesma do iPhone 14 em termos de qualidade, inclusive a mesma do iPhone 15. Na verdade, não é a mesma, mas é praticamente a mesma. E agora é a sua vez de decidir se vale a pena ou não, porque você coloca aqui os prós e os contras, coloca na balança e vê. Até porque um contra, pra mim, pode não ser um contra pra você. Então, por isso que você tem que fazer a sua balança. E aí, tem mais contras ou tem mais prós? Vale a pena, no final das contas, você vai fazer um bom negócio? Bom, falando nisso, eu estou aqui com algumas dicas pra você não cair em armadilhas e fazer, sim, aquele negócio que você fala Caramba, eu fiz um bom negócio. Esse foi no precinho, esse valeu a pena, hein? Aquele negócio que você sente orgulho, que você fala no barbeiro, que você fala pro seu amigo, pro seu pai, pro seu irmão, enfim. A primeira dica que eu dou aqui, pessoal, é pra você saber o preço médio dos últimos meses. Tem vários comparadores aí na internet. É claro que eu fiz aqui o nosso dever de casa. Então, eu vi que nos últimos seis meses, o valor do iPhone 12 de 64GB ficou na média dos R$ 3.023. Tendo isso como parâmetro, a gente vê que na Black Friday a gente tem que pagar mais barato que isso. Então, a gente tira ali mais ou menos 10, 15, talvez 20% de boas promoções, promoções bem agressivas. E você vê que pagar entre R$ 2.400 e R$ 2.700 tá muito bom pelo iPhone 12 de 64GB. Se você quiser pagar pelo modelo de 128GB, né? Que é armazenamento a mais, acima, né? E o dobro da capacidade, aliás, considere gastar ali cerca de R$ 300, R$ 350 no máximo, beleza? A mais. Segunda dica aqui, pessoal, desconfie de ofertas muito baixas. Se você encontrar um iPhone 12 com preço muito abaixo dessa média que eu passei, cara, você tem que desconfiar de cara, pois pode se tratar de um golpe, pode se tratar de um produto recondicionado, um produto falsificado, um produto usado, um produto defeituoso, um produto com alguma pegadinha ali. Você até pode receber, mas, tipo, fica atento sempre na descrição, nas fotos, pergunta, veja se a loja vende já produtos usados ou não, se você tá optando por comprar um novo, leia bem, verifique, cara, faça tudo, faça o seu dever de casa. Porque você tem que comprar de sites, né, de lojas que tem selos de segurança, que tem certificado de qualidade, que comprovam pra você e que eles entregam um produto de qualidade no final das contas. Como a gente tá falando aqui de Black Friday e ofertas, eu já tô aqui recomendando você comprar um iPhone 12 novo, mas se você preferir comprar no mercado de usados, não tem problema, você vai achar até opções mais em conta, talvez menos de 2 mil reais. Talvez não, eu recomendo você comprar por menos de 2 mil reais no mercado de usados, mas aí vai de negociação e cada caso é um caso, né. Eu, Matheus Kays, recomendo você comprar o iPhone 12 no Mercado Livre, eu fui no evento do Mercado Livre sobre a Black Friday, tá, fui um dos convidados, muito honrado, diga-se de passagem, e eu já sabia que esse iPhone e vários outros produtos iam entrar com várias promoções muito agressivas, tá rolando muito cupom, tem várias dinâmicas de promoção, isso é, a gente vai deixar os links aqui na descrição e explicar como você consegue obter o desconto máximo, tipo, ah, o aparelho custa 3.500 reais, pagando no Pix você tem mais 7, 10, 12, 15% de desconto, usando o cupom você ainda ganha mais 200 reais, mais 300, mais 400, enfim, tem todas essas dinâmicas, tem alguns cartões, algumas bandeiras, alguns bancos que oferecem parcelamento estendido, tudo sem juros, cara, bem legal mesmo, a Black Friday do Mercado Livre tá valendo super a pena, e os links pra todas as cores e todas as capacidades eu deixo aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas ó, fica de olho, hein, porque como eu falei, nos últimos meses o iPhone 12 ficou na média dos 3 mil reais, com isso eu sugiro que você procure ofertas do iPhone 12 valendo ali no máximo 2.700 reais, entre 2.400, 2.500, até no máximo 2.700 reais, pelo modelo inicial de 64GB, tava valendo a pena pela, como dizer assim, pelo meu pensamento, pela minha recomendação, pelo histórico. Se você quiser mais memória como eu já falei, considere pagar no máximo 300 reais a mais, 350 e tudo certo. Mas calma aí, porque a gente volta naquela, né? A diferença de preço do iPhone 12, 128GB, para o iPhone 13, também com 128GB, principalmente no período de Black Friday, fica muito baixa. A diferença normal entre eles é de mil reais, aí é alta, você fica, pô, vale ou não vale a pena? Tem comparativo aqui no canal, inclusive, tá? Eu gravei, publiquei esse comparativo assim que o iPhone 13 foi lançado. Mas, enfim, a parada é a seguinte, pessoal, na Black Friday, a diferença entre eles fica 500 reais, mais ou menos, uns 400, pode ficar, inclusive, uma diferença de uns 300 reais. Ou seja, o iPhone 13 vale mais a pena que o iPhone 12. Você pega um aparelho mais novo, com um pouco mais de tecnologia, enfim. Eu, inclusive, gravei um vídeo só sobre o iPhone 13, se vale ou não vale a pena comprar na Black Friday. Na verdade, ele, na minha opinião, é o iPhone que mais vale a pena comprar na Black Friday. É o que tem o melhor custo-benefício da Black aqui no Brasil. Mas, para concluir, o iPhone 12, como eu falei no início, é um celular que ainda vale a pena sim em 2023, pois oferece um bom desempenho, uma câmera de alta qualidade, não uma câmera, mas três câmeras. A selfie é muito boa, a ultrawide é excelente, e a principal, caramba, que câmera. Tem uma estabilização incrível também, traz suporte à rede 5G, entre outros benefícios de ser um iPhone. Airdrop, compatibilidade, cara, toda a questão do ecossistema, tudo top, top, top. No entanto, esse mesmo aparelho traz alguns pontos negativos que eu mencionei aqui nesse vídeo, como armazenamento, que pode ser limitado, depende, isso varia de usuário para usuário. A bateria aqui pode não ser muito animadora, depende também do seu tipo de usuário. E a tela com taxa de atualização de 60 Hz, tela padrão. Por isso, é preciso avaliar bem se esse modelo atende ou não as suas necessidades, e claro, o seu orçamento, que é o mais importante aqui, né? Como eu já falei em vários momentos do vídeo, vou deixar links de compra aqui na descrição, com os melhores preços da internet, em nossas lojas parceiras, com as dinâmicas de promoção, para você obter o maior desconto possível comprando através desses links, se você não pagar nada mais, e ainda ajuda o nosso canal. E outra forma de ajudar é clicando no botão de gostei, compartilhando o vídeo, comentando, ajudando a galera, comenta aí se você já teve um iPhone 12, ficou satisfeito, se você ainda recomenda, se você tem, se você vai comprar ou já comprou, enfim, deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu sou Matheus Kays e vou ficando por aqui, considere se inscrever aqui no canal, porque a gente faz vídeos aqui bem legais, e eu sou Matheus Kays e vou ficando por aqui, até mais pessoal, tchau, tchau, fui!